8.852 pessoas foram ver Botafogo e Vasco no Maracanã. O primeiro lance é do Vasco. Pedrinho chuta de virada, a bola passa muito perto. Mais Vasco. Edmundo abre para Pimentel que cruza. Macedo chuta, a bola bate em Gonçalves e quase surpreende Wagner. Túlio só aparece aos 18 minutos. Ele cai na área e pede pênalti de Luizinho. Veja por outro ângulo. Foi ou não foi pênalti? O Botafogo assusta. Cleiton tenta um chute. Túlio sozinho na cara de Germano. Erra a cabeçada. O susto agora é para os alvinegros. A bomba de Edmundo e o gol cego de Wagner. Atenção para o lance mais polêmico do primeiro tempo. Luizinho lança Macedo. A defesa para, o atacante driva Wagner, mas o goleiro se recupera e abafa o toque de Macedo. Veja de novo. Gritaria geral. Os vascaínos pedem pênalti e os botafoguenses pedem a cabeça do bandeirinha. Um lance de categoria de Túlio. O passe até Mauricinho dentro da área. Mas o chute é péssimo. Agora, o último lance do primeiro tempo. Ventinho telegrafa o chute. Chuta e Germano cai para fazer a defesa. 0 a 0 e vai as gerais. Segundo tempo. E que segundo tempo. Aos 5 minutos, Mauricinho levanta na área. E Túlio sozinho, cabeceia no canto. Botafogo, 1 a 0. E Túlio comemora fazendo a dança do bumbum. E o vexame começa ali mesmo. Antônio Lopes, técnico do Vasco, invade o campo alegando o impedimento de Túlio. Jair Pereira, técnico do Botafogo, também entra e tenta segurar Lopes. Eurico Miranda, dublê de vice de futebol do Vasco e deputado federal, também invade. O juiz Jorge Travassos se manda para o vestiário. Fica lá 7 minutos e na volta diz que Antônio Lopes e Eurico Miranda estão expulsos. Eurico não aceita e diz que só sai se Jair Pereira for expulso também. Jair fica, mas Antônio Lopes vai para uma cabine e Eurico segue para o túnel. E o jogo recomeça após 21 minutos de paralisação. Edmundo sofre falta de Bruno Carvalho. Ranieri bate e empata. Os botafoguenses reclamam que Travassos teria levantado o braço, indicando falta a ser cobrada em dois toques. Quatro minutos depois, mais confusão. Luizinho lança Edmundo. Ele faz Vasco 2 a 1. Veja por trás. Será que havia impedimento? Aí, o vexame é do presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro. Ele invade o campo e acusa o juiz Jorge Travassos. Você foi pressionado, não foi? Gonçalves faz sinal de que o Botafogo foi roubado. Não adianta, gol confirmado e fim de jogo. E mais confusão. Nova invasão de campo. Pressão no juiz e outro vexame do futebol tetracampeão. Final do Mico. Vasco 2, Botafogo 1. Todo mundo viu o que aconteceu no jogo. É só parar o tempo e ver lá o primeiro e o segundo gol do Vasco. Isso é um absurdo. O senhor Rico Miranda sempre quer ganhar o jogo no peito. E mais uma vez ele conseguiu. Quer dizer, estava 1 a 0. Entrou em campo, ele se esqueceu. Que logo no primeiro tempo o juiz deu uma jogada que era impedimento para o Aruno. Marcou na hora do gol, fez aquela palhaçada toda. E agora está aí, conseguiu ganhar o jogo com dois gols ilegais. Isso não existe, é um absurdo.